A CIDADE NO BRASIL 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 Fica faltando alguma coisa Porque muitos problemas existem Vem um problema Vem outro A gente tenta resolver daqui e ali E acaba, às vezes, Tando em constante ansiedade E os Vedas Essas escrituras milenares da Índia Eles vão nos ensinar Como ter essa paz Como ter essa plenitude Tem um verso das escrituras Que fala Sadussanga, Sadussanga Sava, Sastekoya Lava, Matra, Sadussanga Sava, Sivihoya E esse verso Ele vai falar Que Um minuto Na companhia De uma pessoa Que é completamente versada Nas escrituras da Índia Ela vai poder Esse minuto Vai poder nos dar A perfeição máxima Então, de acordo Com o sistema da Índia Para a gente poder estudar As escrituras da Índia A gente tem que se aproximar De uma pessoa Que conhece as escrituras E que vem vencer Os ensinamentos Dessas escrituras Então, como a Marlene Falou muito bem A gente está aqui Numa oportunidade única Porque a gente está Diante de uma pessoa Que não vai simplesmente Repassar um conhecimento Para a gente Ele vai Abrir o coração dele Para explicar Aquilo que ele Que ele realmente Vivencia na vida dele E isso é muito incrível Quem acompanha A história dele E a rotina dele Sabe Que ele viaja Há mais de 20 anos Por mais de 30 países A cada 3 dias Ele faz uma viagem E ele é um monge Celibatário Desde que ele nasceu Ele nunca tocou Numa mulher na vida Né De acordo Com os Vedas A gente tem que aprender Primeiro a gente deve ouvir Depois a gente deve praticar E assim a gente deve ensinar Isso é o sistema védico De aprendizado Então aqui hoje A gente vai ter uma experiência Do sistema védico A gente vai ouvir De alguém Que realmente Vivencia O que O que O que vai Nos falar E isso Eu acredito Que vocês também Devem concordar Que hoje em dia É muito raro Né A gente encontrar isso Então é uma grande oportunidade E ele vai nos explicar Como que a gente pode Ter essa paz Essa plenitude E um pouco dessa sabedoria Que ele tem E vai nos transmitir Né E é só de estar perto dele A gente já Recebe um pouco desse amor E agradeço De coração mesmo Tá E muito obrigada Hare Krishna Muito obrigada O mestre me pediu de falar Desculpa o meu português Vou começar com essa mantra Que está lá na tela O nosso guru, nosso mestre Chegou da Índia para nos dar O conhecimento do mundo De nossa vida, como viver Eu acho que é uma grande oportunidade Para quem não conhece As escrituras milhares da Índia Então é uma grande oportunidade Leva consigo esse conhecimento Que ele vai daqui a pouco Nos dá Então agradeço muito Os organizadores da universidade Que nos deram esse auditório fantástico E agradeço também a Brindavana Que investiu muito Esforços Cadê Brinda? Brinda Uma salva de palmas para ela Muito obrigada E a nossa querida Malini Obrigada pelas palavras Doce E agradeço A presença de Gurudev de novo Gurudev A Lítice de Consulado Glória a todos E a sua ajuda E a minha irmã E a minha irmã A sua nova vida E a minha irmã É a minha irmã A sua vida É a minha irmã material. E por algum motivo inexplicável, meu mestre espiritual ele me escolheu para me entregar, vive a Guiana, o conhecimento transcendental e espiritual de Renato Geras. Bom dia a todos. Meu nome é Madana Gopal. Eu moro na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. E não muito diferente das duas senhoras que aqui palestraram, eu também exerço a profissão de advogado trabalhista lá na cidade. Eu me formei na faculdade, eu não tenho tal credencial como minhas colegas, eu me formei na faculdade da Univale, na universidade da Univale lá em Itajaí. Não sei se alguma vez vocês ouviram falar. Porque o que mais existem são faculdades que transmitem conhecimento. É o conhecimento súbito. Então hoje nós estamos aqui reunidos para ouvir uma palestra sobre os Vedas. Existem vários tipos de conhecimento, várias categorias. Existe aquele conhecimento empírico que nós alcançamos através da experiência. Existe aquele conhecimento da dedução. Existe o conhecimento mudano que nos divide como advogados, como médicos, como engenheiros. Existe o conhecimento religioso que ele também divide a nossa sociedade. Existem as religiões cristãs, vários tipos de religiões. Mas existe um conhecimento que ele é o rei de todo conhecimento, que é o conhecimento transcendental e espiritual. Então eu vou homenagear esse conhecimento com um eslogan, um verso em sânscrito. Esse é um belo eslogan que ele explica, né? Rádia Vidya, o conhecimento dos Vedas, ele é Rádia o rei, Vidya, de todos os conhecimentos. Rádia Vidya, Rádia Gurian, ele é o conhecimento mais confidencial que alguém pode receber no seu coração. Rádia Vidya, Rádia Gurian, Pavitran, significa que ele é o conhecimento mais puro que nós podemos alcançar. Rádia Vidya, Rádia Vidya, Rádia Gurian, Pavitran, Idam Utaman. Utaman significa que ele é o mais elevado. É um conhecimento espiritual puro, por quê? Porque ele não é diferente do próprio Deus, do próprio Senhor Supremo. E nós estamos aqui diante de Shri Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Senhor Supremo na sua forma original, na forma do Senhor Krishna. Todos vocês aqui, que são estudantes de Direito, vocês já ouviram falar sobre os Hare Krishnas? Então, Krishna, essa palavra, é a palavra mística e o centro de todos os Vedas. Por quê? Porque Krishna, ele é a forma espiritual original de Deus. O que significa isso? Significa que, na verdade, a filosofia védica, ela é uma ciência espiritual, que é um elo perdido que a nossa humanidade precisa resgatar de novo. Por quê? Porque os Vedas, eles são a filosofia espiritual e científica original para a sociedade humana de vida. Todo mundo já leu na Bíblia, que é a escritura religiosa de maior manifestação dentro daqui do Ocidente. Então, lá, nós descobrimos, nós vemos que o Criador construiu o mundo em sete dias. Mas ele somente, existe uma história por trás disso, porque, na verdade, o Criador, ele somente consegue construir o universo depois de ele receber os Vedas, o som, a ciência espiritual no seu coração e somente depois que ele pode criar tudo o que nós vemos aqui, todos os planetas e todas as formas de vida que nós vemos. Então, como nossas colegas aqui se apresentaram, os Vedas, ele é um conhecimento muito puro e muito delicado. E ele descende para essa sociedade humana através de uma corrente mística de sucessão espiritual. Qual é a evidência? Os próprios Vedas explicam isso. Qual é a tradução desses nomes? Essa ciência espiritual suprema, que não é nem conhecimento religioso, nem conhecimento mundano, é uma manifestação do próprio Deus, ele descende até nós através de uma corrente espiritual de mestres. E quando esse conhecimento começa a ser deteriorado na sociedade humana, o próprio Deus aparece para restabelecer esses princípios. Eles são princípios eternos. E todo mundo de qualquer civilização que adotar no seu coração essa ciência espiritual, sussucam o avião, cartum avião. Ela vai desfrutar de uma felicidade incomparável, fruto do conhecimento espiritual. Então, para terminar, essa ciência espiritual é transmitida através de uma corrente de sucessão espiritual que começa no próprio Deus e termina no Vaxinava puro, devoto puro do Senhor. E aqui nós estamos tendo a oportunidade dessas duas de ter aqui o próprio Deus e o próprio Vaxinava puro do Senhor, que é a ponta dessa corrente espiritual por onde nós podemos receber pelos ouvidos até o coração. Por que isso é importante? Porque nós estamos aqui conversando um com o outro, com o nosso corpo formado pelos elementos materiais. dentro do nosso corpo grosseiro existe um corpo sutil formado pela mente, inteligência e falso ego. E dentro de tudo isso existe a alma espiritual. Os elementos que formam a alma espiritual não são nenhum dos elementos que formam o corpo sutil. A alma espiritual não é formada pela mente, nem pela inteligência, nem pelo falso ego. E não é formada também por nenhum elemento grosseiro. E a conversa que nós vamos fazer agora com o nosso segundo bem, com o nosso palestrante, é destinada para isso. Para a alma espiritual. E esse tipo de conhecimento, ele vai fazer nós termos a verdadeira realização sobre todo o nosso ambiente aqui. Ok? Então, eu ofereço minhas respeitosas reverências a todos os devotos, a todos os grandes mestres espirituais dos reinos. Eles são como árvores dos desejos espirituais. Eles são capazes de satisfazer o coração de todas as entidades vivas. Então, eu estou esm розovo sem fazer uma sorte, com os растimentos vivas, e para começar o alquueiro. Bom dia, boa tarde. Então, olá. Eu sou carioca mesmo. E eu me formei lá na Unirio. Ciências Ambientais. É um curso novo. Então, e... Ah, eu queria contar pra vocês, compartilhar com vocês uma história rápida, tá? Só pra gente, que às vezes história é melhor assim, de explicar assim, de conversar certos temas, a história exemplifica bem. Então, é o seguinte, vocês, todo mundo, né? Já devem ter, tipo, visto filmes, assim, de, por exemplo, Teoria da Conspiração, ou então, tipo, livros de quem somos nós. Tipo assim, livros ou ideias, filosofias que mostram como que o conhecimento que a gente aprende através da televisão e da escola e da universidade é um conhecimento muito limitado, né? Que a verdade sobre as coisas é muito além do que a gente pensa, né? O buraco é muito mais embaixo. E aí, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente pensa que realmente a gente não sabe de muita coisa, né? A gente não sabe, né? Sabe de muito pouco mesmo. Como, é... É o Sócrates, né? Que falava, só sei que nada sei, né? E aí, essa história que eu vou contar pra vocês vai mostrar um pouco sobre isso. Como que... É... As coisas são muito mais profundas do que a gente imagina. Mas aí, no final da história, eu vou falar o ponto que eu tô tentando levantar. Então, a história é a seguinte. É... A história é a seguinte. Venham comigo pra história. Era uma princesa, tá? Era uma vez uma princesa. E ela era, né? Filha de um rei muito rico. E aí, um dia, essa princesa foi tomar banho no rio com as amigas dela. E aí, quando a princesa foi tomar banho no rio, ela... Ela usava muitas joias, né? Ela era uma princesa. Aí, pra ele tá de perder o colar valiosíssimo dela, ela tirou o colar dela e colocou assim no rio, na pedra, na margem do rio, pra não perder o colar na água. Aí, tá bom. Aí, ela ficou na água, brincando com as amigas, nadando, né? Mergulhando na água do rio. Com as amigas, né? Também muito chiques, né? Amigas da princesa. Ficaram lá no rio. Aí, tudo bem. Aí, depois, o que aconteceu? Só que, quando ela tava nadando, se distraída na água, veio um pássaro, tipo uma águia, assim, um pássaro e, tipo, pegou o colar dela e saiu voando. Aí, a princesa, ela ficou muito triste, né? Porque ela gostava muito daquele colar. Era um colar muito caro e valioso, especial. Aí, a princesa foi falar com o pai dela. Pai, rei, né? Ó, pai, eu quero o colar de volta. Aí, o pai dela falou. Filha, mas um pássaro pegou. Onde que vai estar esse colar? Não se preocupa, não. Eu te dou um outro colar muito mais valioso. Não se preocupa, filha. Aí, ela falou. Não, pai. Eu quero aquele colar, aquele colar, aquele colar. É muito importante. Preciso daquele colar. Aí, o pai dela, que era o rei, né? Falou. Tá, filha. Vamos tentar, né? Mas, ó. Mas não se preocupa. Eu vou te dar esse colar. Aí, pai, não. Eu quero aquele colar, senão eu vou me matar, pai. Eu preciso daquele colar. Aí, o rei, né? Fazendo a vontade da filha, anunciou no reino uma mensagem. Ele falou assim. Quem encontrar o colar da minha filha, vai ganhar metade do meu reino. Eu vou dar um, né? Um presentão pra essa pessoa, né? Metade do meu reino. Aí, todo mundo no reino ficou, tipo, louco atrás do colar, né? Onde tá o colar? Todo mundo, dia e noite, procurando o colar, o colar, o colar. Aí, tudo bem. Aí, um dia, o que aconteceu? Tinha um cara, um homem, que ele tava caminhando num, tipo, uma trilha na floresta, assim. E aí, tinha um vale ali que tinha um lago, tá? E aí, tinha um laguinho. Aí, quando ele olhou dentro do lago, ele viu o colar. O colar tá ali dentro, o colar, aquele colar. Pelas inscrições, o colar da princesa é aquele ali. E aí, esse homem, né? Que era um homem comum, assim, não sei ninguém do reino, né? Um plebeu. Ele ficou, assim, desesperado. Preciso pegar esse colar. Será que alguém mais viu? Eu vou, eu vou pegar esse colar, eu vou ganhar metade do reino. Aí, quando ele foi, ele tinha um lago, né? Como eu falei, o colar tava dentro do lago. Mas, não era, tipo, um lago cristalino, não. Era um lago, assim, sabe? É, num processo de eutrofização. Lembra o que que é? Todo mundo lembra o que é? Eutrofização. É assim que fala, né? Eutrofização. Quando, tipo, assim, imagina assim, ó. Vai de Manabar, o esgoto, aí começam aquelas algas, e começa a ficar bactéria, pode dar matéria orgânica. Tudo com cheiro horrível de esgoto. Sabe como é que é? Mas, também, acontece, às vezes, naturalmente, né? Porque tem muita matéria orgânica. Enfim, tem um rio. Tem água que, às vezes, a chuva traz, enfim, matéria orgânica dos morros. Aí, os lagos acontecem naturalmente, às vezes. Então, fica cheio de bactéria e tal. Era um lago contaminado, nesse sentido, entendeu? Tava já com aquele cheiro, muitas bactérias, algas, assim. Aquela cor estranha, umas bolhas saindo da água. Sabe, assim? Não era um lago bonitinho. Era um lago bem, assim. Aí, ele... Mas, mesmo assim, né? O colar da princesa. Ganhar metade do reino. Ficar com uma pereba coceira. Sem problema. Vamos lá. Aí, ele foi e entrou dentro da água. Do rio. Do lago, desculpa. Ele pulou e foi lá. É agora que eu vou. Aí, ele mergulhou. Aí, tipo assim, tava o colar aqui. Aí, quando ele tentava pegar o colar, a mão dele, tipo, passava através, assim. Ele não conseguia segurar o colar. Aí, ele, tipo... Aí, levantava, pegava ar. Mergulhava de novo. Tentava de novo. Não conseguia, tipo, a mão dele passava através do colar. Ele não conseguia segurar, entendeu? Aí, ele subia, respirava e tentou. Tentou muito. Até se cansar. Aí, ele saiu do lago. Ficou com um mó, assim, né? Não sei o que dizer. Ele chama. Como a mãe fala, assim, que se coçando todo, assim, pereba, assim. Porque, lá o contaminado, a gente sabe, né? Esse tipo de reação alérgica na pele. E aí, o que acontece? Devido a essas reações alérgicas na pele, ele ficou, assim, naquele estado, assim, se coçando. Aí, algumas pessoas repararam. Por que aquele moço ali tá toda hora, assim, mergulhando naquele lago, lago sujo, contaminado? Com certeza, aí tem alguma coisa. Aí, o pessoal foi chegando perto e reparou. Ah, o colar da princesa, segundo as inscrições, é aquele colar. Aí, todo mundo, ah, eu vou tentar, eu consigo. Todo mundo também tentou pular no lago pra tentar conseguir pegar o colar. Mas, com todo mundo, acontecia a mesma coisa. E todo mundo se envelheu, não. Todo mundo, ah, eles tentavam pegar o colar e a mão passava pra velho, não conseguia segurar. E aí, como todo mundo foi tentando, virou, tipo, uma comoção popular. E aí, o que aconteceu? Essa mensagem chegou ao rei. Ou seja, que o colar havia sido encontrado, mas que ninguém conseguia pegar o colar. Aí, chegou o rei, com o exército, com os ministros, todo mundo até aquele lago contaminado ali, pra tentar pegar o colar. O próprio rei pulou também, não, eu consigo. Aí, foi, tentou, não conseguiu. Aquela comoção, todo mundo, assim, confuso. Aí, o que aconteceu? Bem naquele momento, nessa situação toda, passou por ali um santo. Uma pessoa, assim, um sábio, muito auto-realizado. E aí, esse sábio passou por ali, falou, ué, nossa, tanta gente reunida em volta desse lago, né? De certo, esse lago, ele deve ser um lago sagrado. Deve ser uma água sagrada que tem aí. Porque tá todo mundo tomando banho, entrando nessa água, que aparentemente tá suja, mas vai ver uma água sagrada. Aí, o santo, né, aquele sábio, perguntou pro rei. O rei, me diz aí, por favor, esse lago que é um lago sagrado, por que que tá todo mundo tomando banho? Aí, o rei falou, não, santo, é que você não sabe. O colar da minha filha, que ela tinha perdido, tá dentro da água. E a gente tá tentando pegar, mas não tá conseguindo. Aí, o santo falou, o colar, dentro da água? Não, não tá, não. O rei falou, claro que tá, você não tá vendo, o colar tá aí, dentro da água. Aí, o santo falou, não, não tá dentro da água. Aí, o rei falou pra ele, olha só, eu, ministro, os exércitos, general, o juiz, todas as pessoas do reino, os plebeus, todo mundo tá vendo que o colar tá dentro da água. Você é um sábio, acabou de passar por aqui, tá dizendo que o colar não tá na água. Todo mundo diz uma coisa, e você tá dizendo outra, e você acha que o que a gente tá dizendo é mentira, e o que você tá dizendo é verdade, por um acaso? Aí, o sábio falou, sim, vocês estão olhados, o colar não tá aí. Aí, o rei falou, uai, como que o colar não tá na água? Onde que tá o colar, então? E aí, alguém que tá ouvindo a história pela primeira vez, poderia me dizer onde vocês acham que tava o colar? Pendurado? Vocês são, uau, vocês são muito inteligentes. O colar tava pendurado numa árvore, sério mesmo, muito bom, numa árvore, tá? E aí, por que acontece? A árvore tava com o galho em cima do rio, certo? Do lago, desculpa. E aí, porque o colar tava pendurado em cima, o reflexo, hein, olha, o reflexo do colar tava na água, as pessoas viam o reflexo, achavam que tava ali dentro, tentavam pegar e não conseguiam. Aí, o sábio falou pro rei, olha o rei, olha ali onde que tá o colar, olha ali, ó. Aí, o sábio apontou pra cima, aí o rei, todo mundo... Aí, aí, foi isso, aí foi e o... Pegaram o colar, enfim, deram pra princesa. Mas qual a moral dessa história, o ensinamento por trás dessa história, né? Aí, vamos lá, assim, na filosofia, que é o seguinte. Por exemplo, a gente tá aqui nesse mundo, todo mundo, sem exceção, todo mundo quer ser feliz. Sem exceção, né? Isso aí é a verdade. Todo mundo quer ser feliz. E aí, a gente tá buscando a felicidade, a gente... Todo mundo sabe, né? Tem várias filosofias que falam sobre isso, né? Que a gente sempre pensa, não, se eu fizer, tipo, a felicidade como se fosse uma ilusão, que ela nunca é satisfeita. Parece, não, depois que eu almoçar, aí eu vou ficar satisfeito, feliz. Ah, depois que eu sair com a minha amiga, depois que eu encontrar o meu namorado, depois que eu passar de ano, depois que eu me formar, parece que a felicidade sempre vai chegar depois que você fizer tal coisa que você tá em mente, entendeu? Geralmente, a gente tem essa sensação diariamente. Só que acaba que essa felicidade nunca... Nunca... A felicidade plena que a gente busca nunca chega. E a gente, na verdade, acaba morrendo nessa frustração. E aí, por que, na verdade? Porque a felicidade que a gente tá buscando, essa felicidade plena, que é uma felicidade realmente que satisfaz a alma, não tá aqui nesse mundo. Tá exatamente lá, que é exatamente o mundo espiritual, né? O mundo metafísico, como dizem os filósofos. O mundo da eternidade, o mundo da eternidade onde Deus vive. O reino de Deus, como Jesus fala. Enfim, então, nesse mundo... O que acontece? Então, tem dois mundos. Vocês são também eruditos, vocês sabem. Existe o mundo físico e o mundo metafísico. Então, o mundo físico, que é esse mundo aqui, ele é um reflexo do mundo metafísico, entende? Até tem aquela ideia também do Platão. Tem a ver também, né? O mundo das ideias, né? Que, na verdade, tudo que existe aqui, existe lá. No mundo metafísico. Tudo que existe nesse mundo, ele é um reflexo do mundo de lá. Um reflexo pervertido. Então, tudo tá aqui. Parece que a felicidade tá aqui e tal. É como... Tipo, tá tudo aqui, mas a essência que é essa... Essa felicidade espiritual não tá aqui, entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente conhecer mais esse conhecimento espiritual pra saber como que a gente pode ir pro mundo metafísico de verdade. E alcançar essa felicidade plena que a gente tanto quer. Todo mundo quer. Felicidade que nunca acabe, que só cresça. Então, eu agradeço muito, realmente, a chance daqui hoje pra poder ouvir mais sobre esse conhecimento, que eu gosto muito, esse conhecimento metafísico transcendental da Índia Antiga, que eu acho que é muito importante. E então, eu agradeço também a presença de Shila Gurudev. Jai, Shila Gurudev aqui, Jai. Vai te passar o meu cheque pra cima. Aplausos. Aplausos. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 que a ciência discute sobre dois pontos. Um é o GEN, que é o conhecimento, e o outro que é o VI-GEN, que é esse conhecimento vivenciado, ou uma realização, você sente o conhecimento. Na mesma forma, nos transcendentais vivenciais, que também discursam essas coisas. Então, no nosso Veda, nessa filosofia transcendental, esse tema também é discutido. Então, quando você tenta experimentar por si mesmo, você alcança a autorealização. Porque as coisas espirituais, você não pode entender apenas o seu conhecimento material ou atividade. apenas com o nosso conhecimento material ou com as nossas atividades materiais. Porque as coisas espirituais, elas são atendrias. Significa o quê? Que as coisas espirituais estão além dos nossos sentidos materiais. Para esse respeito, nossos Vedos também explicam nãe-atma, pravajana-labbo, nã-medhaya, nã-pohu-nã-sr-teno, jã-me-mais-e-brunte-teno-labbo, tassi-shatma, viprunte-tonushatma. Isso significa que o Senhor se manifesta no nosso coração. Então, nós percebemos sobre Ele. Esse verso, essa passagem das escrituras do Veda, da escritura antiga da Índia, diz que não é possível a gente conhecer Deus por nossos esforços. Na verdade, quando Deus, pela sua própria misericórdia, se manifestar no nosso coração, aí a gente vai conseguir conhecê-lo. Então, por isso, o sânskrit sloque também escreveu Vedo-yati-dharmam-brahmachavedam. Essa é a parampulsa, a transcendental pessoa, que manifestou no coração de Krishna, as espirituais, Vedavas. Depois, ele manifestou os Vedas, quatro Vedas, Rik, Sangha, Juju e Atharpa Veda. E aí, o que acontece? Primeiro, a Pessoa Suprema, Deus, se manifestou no coração de Vesa-deva, e aí sim, Vesa-deva, essa personalidade transcendental, ele foi e manifestou os Vedas. Existem quatro Vedas, que é Uri, Sam, Juju e Atharpa. Então, anadi-siddha-sarva-bu-ru-sa-prosperasu, sarva-lubi-ka-lubi-ka-lubi-ka-ga-nan-nidatottam-aprakitam. Isso significa que ele é transcendental. Aprakit significa sobrenatural. Em nossos sensores materiales, nós não podemos acertar. Então, esse Veda vai tratar de um conhecimento que é sobrenatural. Ele é transcendental, aprakit. Ou seja, ele não está ao alcance do nosso sentido material. Porque é algo que existe desde um tempo ilimitado. E também é auto-manifesto. Então, como você realiza essas coisas? Para esse record, você tem escrito, Guru-Prahma, Guru-Vrishnu, Guru-Deva-Maheshwara, Guru-Satchat-Para-Brahma, Das-Mai-Sri-Kurave-Nama-Chandi. Guru-Prahma, Guru-Vrishnu, Guru-Deva-Maheshwara, Guru-Satchat-Para-Brahma, Das-Mai-Sri-Kurave-Nama-Chandi. That means, I pay my obeisances to the speed of my spiritual master. Who is called the direct manifestation of the Lord. No mais espiritual, ele é uma manifestação direta do Senhor, de Deus. Sakshaduri-treinam-samastra-sastri, Rukta-stata-vap-bhata-e-vasa-devi, Kinto-prabhuri-ya-priya-e-vatasha, Bandhe guru-si-char- Messi. Bande guru-si-char-naravindam. Bandhe guru-si-char-naravindam. Isso significa que eu presto minhas referências ao meu mestre espiritual com a manifestação direta do Senhor. Só por causa da misericórdia nós podemos entender o Espírito e as coisas que o outro não. E do contrário, não é possível. Então, aqui é o Guru, o Guru é um mestre espiritual com a manifestação direta do Senhor. Ele é chamado de Krishna, de Ivana, de Vedobhya. Ele recebeu essa misericórdia, toda a potência do Senhor. Por esse respeito, ele explica todos os Vedas, Puranas, Upanishads, Bhajwadraman, tudo. Por exemplo, Veda Vyasa, Vyasa Deva, que manifestou os Vedas, ele obteve toda essa potência do Senhor, de Deus, para que ele compusesse os Vedas. E aí ele escreveu os Vedas, Puranas e Upanishads. Há três nomes ali, o Guru é como Brahma, o Guru é como Shiva, o Guru é como Vishnu. Brahma, o Guru é como Brahma, como Vishnu e como Shiva. That means Brahma is the creator of the universe. Brahma, ele é o ser que cria o universo. Vishnu é aquele que nutre todos os seres vivos. Shiva é aquele que destrói tudo. That means Lord is one. He manifests in three forms. Deus é o Criador, o Mantenedor e o Destruidor. Quando você recebe essa misericórdia do Guru, você pode perceber que Ele reside no coração de todas as entidades vivas na forma de super-soules que formam a alma. Deus mora em todas as partes, em cada lugar. Deus está presente em cada lugar e no coração de todos os seres vivos, na forma da super-alma, Paramatma. E o Guru, o mestre espiritual, ele é comparado ao Brahma, o ser que cria o universo, porque o Guru também cria o nosso coração essa devoção, essa espiritualidade? A Guru é, como o Vishnu, o Vishnu de Dutas, a vida de Vishnu, que é o Nenismo. Da mesma forma que o Guru nutre todos os seres vivos, o Guru nutre todos os seres vivos, o Guru nutre todos os seres vivos, o Guru também nutre todos os seres vivos. Através dessa instrução espiritual, ele nutre a todos. O Guru-Dev, ele é como o Maestro Shiva. Ele destrói todas as nossas coisas desmanteladas no nosso coração. E ele reside em todos os lugares e ele realiza tudo. E o Guru, ele reside em toda parte e ele também, ele sabe de tudo. Então, o Guru original é Krishna, que é a Suprema Personalidade de Deus, chamada Swayam Bhagavan. Então, vocês estão vendo essa deidade, essa forma aqui, que é a forma de Chaitanya Mahaprabhu, que ele é o próprio Krishna. Mesmo Krishna, Deus, ele aparece nessa era em que a gente vive, na Kaliuga, sob essa forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Radha-Krishna-Praña-Vikriti-Fadini-Sakti-Sma. Eka-Kmanang-Vavi-Bhubi-Kura. Deha-Vidha-Gatang-Tho. Sai-Caita-Nakka-Pravetang-Udhunatadvayang-Vai-Caikam-Aptam. Radha-Bhavaddi-Subharitam. Nomi-Krishna-Sharupam. E, same Krishna. Ele appears, in this Kaliuga, in the form of Chaitanya, then Gowna-Ri, just into Srimadhi Radhika's complexion and her mood. O mesmo Krishna, Deus, ele aparece nessa Kaliuga, nessa era em que a gente vive, sob a forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Que a forma unida, que acontece, Krishna, nessa forma, ele apenas aceita, ele pega o molho e a cor da pele de Srimadhi Radhika. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu, He preached these things. In Nama-Sangirtan, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Vedas, give this instruction. President, in this Kaliuga, if we chant holy names, they will be happy. Because, in this Kaliuga, there are many other forces, I say to Lord. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, e in this Kaliuga, there are many other forces. Also, Kaliuga, in this Kaliuga, there are many other forces. Only Nama-Sangirtan. Mas mesmo que você tenha adquirido muito conhecimento, se você tiver muito conhecimento, mas você não praticar esse serviço devocional, se você não praticar servir amorosamente a Deus, todo esse seu conhecimento é inútil. Então, teve uma vez que um acadêmico muito erudito veio para a Índia. E ele estava muito orgulhoso mesmo por causa de todo o conhecimento que ele havia adquirido. E esse homem, ele tinha muito dinheiro, ele era muito famoso, tinha uma ótima reputação, então por isso ele era bem arrogante, bem orgulhoso de tudo que ele tinha adquirido. E ele andava assim, de um jeito arrogante, assim, como um elefante, assim. Elefante, ele andava, no passado, ele não importa o outro. Ele pensa que eu sou o melhor. Quando um elefante, ele caminha, o elefante não está nem aí para ninguém. O elefante vai caminhando assim e ele pensa que eu sou o melhor. Então, na mesma forma, o professor, aprendeu um professor, e uma pessoa muito eloquente. Então, um dia, ele foi e alugou, tipo assim, ele contratou um barco, porque ele queria passear de barco num rio. E ele pediu para um menino assim, um rapaz, um menino assim da vila, para que o menino levasse e conduzisse o barco para ele. Então, aquele menino do vilarejo, ele estava conduzindo o barco, e aquele homem, ele estava sentindo no barco. E muito bom e relaxante. Então, esse menino do vilarejo foi, aceitou, e ficou conduzindo o barco para esse homem erudito. E esse homem erudito estava lá no barco, passando de barco, relaxando, bem tranquilo. E rapidamente o barco, ele foi até o meio do rio, assim. E como toda a circunstância, a ocasião era muito agradável, aquele homem. que estava passando esse passeio de barco, estava muito feliz, muito feliz com a situação. E esse homem também estava gostando muito, estava muito desfrutando daquela vista belíssima, das margens do rio, que ele conseguia ver. E, às vezes, ele estava olhando para cima e para baixo, e ele pensava assim, ah, minha vida é um êxito. Então, depois de alguns minutos, aquele homem, ele perguntou para aquele rapaz que estava conduzindo o barco. Rapaz, não, o menino estava conduzindo o barco. Pergunta assim, qual o seu nível de escolaridade? E aquele rapaz, aquele menino ali do vilarejo, falou, olha, eu nunca fui para a escola, nunca fui para a faculdade, então eu não tenho nenhum nível de escolaridade. Mas aí esse homem foi e falou para ele, você não sabe o que essas escrituras falam? Que aquela pessoa que não tem nenhum conhecimento, que não conhece nada, essa pessoa tem uma vida inútil. Você precisa saber, aprender alguma coisa na vida, aprender algum conhecimento, alguma escritura, aprender alguma coisa, senão a sua vida é inútil. Esse homem falou para o rapaz no barco. Mas aí o rapaz do menino falou, ah, mas é porque eu sou muito pobre, eu não tenho nenhum meio, né? Eu levo a minha vida, sobrevivo por trabalhar assim, aqui, conduzindo o barco. Aquele homem, pessoalmente, disse que você não tem nenhuma educação, qualificação. Mas você é 50% da vida é inútil. Então aquele homem muito erudito falou assim para ele, ó, como você não tem nenhum nível de escolaridade, zero, então 50% da sua vida foi em vão, é inútil. Mas aquele jovem, o jovem, o jovem, ele estava, novamente, conduzindo o barco. Depois de alguns meses, novamente, a pessoa perguntou, Ei, tenha conhecimento sobre a geografia. E aí, o menino continuou, né, remando o barco, conduzindo o barco. E aí, depois de mais uns minutos, aquele homem erudido perguntou para o rapaz da vila de novo, falou assim, ó, Você, por acaso, sabe alguma coisa de geografia? Não, 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 não. O menino respondeu assim, geografia? Nunca nem ouvi essa palavra. Né? Então, não, 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 não. Isso é sobre geografia, hein? Você está aqui, isso significa que você está 15%, 15% de vida é ilícita. Irmã, você nunca nem ouviu falar em geografia? mesmo você vivendo aqui, você nunca ouviu falar de geografia mais 15% da sua vida e foi inútil ou seja, antes já era 50% da vida inútil porque ele não tinha nível de coloridade e agora mais 15% porque ele não consegue a geografia então quantos porcentos? 50% a mais 15%? 65% da vida dele era inútil mas o menino nem respondeu nada ficou na dele e continuou remando o barco aí depois de mais uns minutos aquele homem não terudito perguntou assim para o rapaz você sabe alguma coisa sobre ciência? o menino respondeu rapaz o que é ciência? 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 eu não entendo o que é ciência? o menino respondeu eu não sei o que é física, química, matemática o que é ciência? Eu não sei ou seja, 80% da sua vida foi totalmente em vão, inútil, porque era 65 mais 15, deu 80%. Então aquele menino continuou remando o barco e depois de mais uns 15 minutos começou a armar uma tempestade no céu. E as águas do rio começaram a se levantar, a maré subindo do rio. E o barco começou a virar e o barco começou a jogar e aí aquele homem perguntou, o homem erudito, ué, o que aconteceu que o barco não estava, como é que fala, balançando, jogando, por que o barco está jogando tanto? É por isso que ele disse, isso não é minha culpa, olha, um grande vento veio, e por isso que o barco desregou, as águas da água subindo e subindo. Então a maré do rio, a água do rio já está começando a ficar bastante turbulenta e aí o barco fica jogando. Eu não tenho controle sobre isso no barco, eu não consigo controlar o barco dessa... Pode descer que em breve o barco vire. O que você vai fazer agora? E aí o homem erudito falou, e agora então, o que fazer? Aí o menino perguntou para aquele homem, você sabe nadar? Não, 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 eu não aprendi a nadar. Aí aquele homem erudito falou, hum, não, nunca aprendi a nadar. Oh, você disse que você tem um monte de conhecimento. Física, química, matemática, tudo que você tem conhecimento. Mas você não tem conhecimento de como nadar na água. Aí o menino falou para ele, ué, o senhor disse que tinha muito conhecimento, né, vários conhecimentos, de química, física, matemática, mas o senhor nunca aprendeu a nadar na água? Eu não tenho conhecimento, educação, qualificação, não tem conhecimento, não tem conhecimento, não tem conhecimento, não tem conhecimento. O senhor, né, o menino falou para o homem, o senhor falou que a minha vida, oitenta por cento da minha vida foi em vão, foi inútil. Porque eu nunca tive conhecimento nunca, não tinha nenhum nível de qualidade e tal. Mas agora, cem por cento da sua vida foi inútil. Porque o senhor não sabe nadar e agora você precisa nadar. Aí, muito rapidamente, uma enorme estoura chegou e o joelho vieram. Aí, o botão, bem rapidamente, e os dois também vinham na água. Mas o senhor não sabe nadar, pois o irmão do vila sabe como se desistir, por cumprir a pessoa. Então, ele sentiu na água e ele foi completamente, a vida, 100% e já terminou. E aí bem rapidamente o que aconteceu? Realmente caiu uma tempestade, as águas do rio revoltas, e aí o que aconteceu? O barco de fato virou, e os dois acabaram caindo na água, mas o menino do vilarejo era perito de nadar, então rapidinho conseguiu nadar, foi para a margem, se salvou, e quando aquele homem erudito não sabia nadar, se afogou e morreu. Então assim, 100% da vida dele foi em vão. Então o que significa essa história? Pode ser que a gente tenha muito conhecimento sobre vários temas, várias áreas e tal, mas se a gente não tiver nenhum conhecimento espiritual, na verdade é tudo inútil. Então, para esse regard dos Vedas, explica isso aí. Sá viddha tan matir jaya. Seise viddhara bhala janyanis chay, krishnapadha padmen jodiv matir oi. A essência de todo o conhecimento é como você considera a mente ao Senhor. Então por isso que os Vedas falam isso, que é esse mantra, que significa que a essência de todo o conhecimento é como a gente pode fixar a nossa mente em Deus. Só com esse conhecimento, você não pode fazer nada, só para ter algum nome, fama, reputação, isso é verdade. Com o conhecimento, outros conhecimentos, tipo conhecimento material, a gente não consegue obter nada de fato. Apenas o que a gente obtém nesse conhecimento é reputação, fama, nome, prestígio. Mas um dia você vai ter que deixar para trás tudo o que você acumulou de riqueza, toda a sua reputação, seu prestígio, sua fama, você vai ter que deixar tudo para trás. Por isso que os Vedas discutem esse ponto, que vocês não são, nós não somos o corpo, mas somos a alma. O corpo só funciona porque a alma está presente dentro do corpo. E a alma é eterna e transcendental. O corpo nunca sempre está presente dentro do corpo. O corpo nunca estávamos, o corpo nunca estávamos. Então o corpo nunca estávamos, mas o corpo nunca estávamos. O corpo nunca estávamos embora. Nossa senhora nunca estávamos. Essa é a natureza do corpo, o corpo nasce, cresce, envelhece e um dia será destruído, é a morte. Essa é a natureza, quando um homem era um bebê muito pequeno, e para morrer da mãe, então cresceram, jovens, jovens, então um homem se tornou velho e tudo bem. A gente nasce, cresce, a gente nasceu do revento da nossa mãe, cresce, até que um dia envelhece e morre. Essa é a natureza desse mundo material. Talvez como nós vimos uma muito bonita e maravilhosa, de como nós estávamos partindo do mundo da mãe. Nós crescemos. Nós aprendemos, indo para a escola, e aprendemos muitos tipos de conhecimento. E nós também ganhamos muito dinheiro. Nós fomos muito orgulhosos. Então, um homem se tornou velho. A mesma pessoa que não pode caminhar na rua. Então, ele vai ser velho e velho. E o homem, novamente, vai crescer. Talvez vocês tenham visto uma imagem que representa esse pensamento, essa filosofia, que é isso. Que explica como que a gente nasce, não vem pela nossa mãe. E aí, no início, a gente fica assim, absurdo, com a família, com os amigos. Depois a gente vai crescendo, vai para a escola, faculdade. A gente aprende várias coisas. Fica muito orgulhoso do nosso conhecimento. Ganha dinheiro, né? Por causa do nosso conhecimento, a gente consegue ganhar dinheiro e tudo mais. Mas é nós mesmos que acontece. Quando chega na hora da velhice, essa mesma pessoa que antes era tão orgulhosa, porque tinha isso, porque sabia aquilo e tudo mais, ela ficou muito fraca. Mal consegue andar na rua sozinha. E aí, depois, a pessoa fica muito fraca e acaba morrendo. Então, por isso que os Vedas falam isso, que a gente deve tentar realizar, né? Saber quem é a nossa alma, quem somos nós, quem é você. Por que vocês vieram para esse mundo material? E para onde vocês irão depois da morte? Então, é isso que os nossos Vedas vão discutir, né? E se a gente fizer isso, seguir o que eles falam, experimentar, o que eles falam para fazer, a gente vai ter uma realização, uma autorealização. Então, por isso que Krishna Doipayana Veda Vyas, esse grande sábio, ele foi e compôs esses Vedas, né? Em cada Vedas está sendo discutida uma filosofia diferente. Porque a mente de cada um é distinta, né? Então, não é todo mundo que vai conseguir entender toda a filosofia. A inteligência de cada um é diferente. Então, diferentes cérebros, diferentes capacidades de apreensão. Cada um vai conseguir entender o conhecimento, um conhecimento diferente, um conhecimento de forma variável. Tem gente, por exemplo, que é um estudante de ciência, outro estudante de arte, estudante de matemática. Porque cada um tem uma aptidão com um certo tipo de conhecimento, né? De acordo com o seu gosto, sua aptidão, você vai acabar estudando aquilo, né? Economia, ciências, física, matemática, artes. Ele vai aprendendo do gosto de cada um a aptidão que ele tem. Então, por isso, em relação a Krishna Dupanaveda Vyasa, ele dividiu os Vedas de acordo com o mérito de cada ser vivo. Então, ele também analisou muito profundamente sobre esses seis tópicos. Diferent formas de discurso sobre esse assunto. São esses outros assuntos, como por exemplo, Chanda, Métrica, Jyotis, que é a astrologia, ele vai discutindo depois. E também ele manifestou a Upanishada. Depois ele manifestou diferentes Puranas e discursos sobre essa filosofia. Ele também discutiu sobre o Vedanta Sutra. Ele até mesmo discutiu o Vedanta Sutra. Porque o Vedanta é muito sutil, então não é todo mundo que consegue entender. Por isso, Krishna Dupanaveda Vyasa teve que discutir mais e mais, para que as pessoas pudessem entender, de acordo com as suas qualificações. Especialmente, Krishna Dupanaveda Vyasa, ele falou sobre a Bhagavad Gita, que é a instrução que ele deu no campo de batalha para Arjuna. Você não é esse corpo, você é a alma. E a alma é eterno e transcendental, o que acontece é que a alma está mudando de um corpo para outro. Dessa forma, todos os seres vivos estão vagando nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes. De acordo com o karma de cada um, com as atividades frutivas, a gente está mudando de corpo. De acordo com o corpo, por quanto tempo? Então... Pode começar? Pode começar? Pode começar? Pode começar. Pode começar? Pode começar? Pode começar? Então, o Vedas explica de forma assim. Então, em diferentes diferenças, nós somos um exemplo. Mas a mesma alma, mas o corpo é diferente. Então, o Vedas explica isso. Como que, na verdade, a nossa alma é a mesma em cada vida que a gente tem. O que acontece é que a gente estiver mudando de corpo em cada vida. Just to give an example. One, the king of heaven, his name is called Indra. He committed an offense to his guru. Yes. For this regard, he fell down from heaven's planet to this material world, and coming in the body of pig body. E é por isso que ele caiu dos países celestiais e veio para esse mundo material e nasceu como um porco. Now, we are coming human body, but king of heaven, Indra, he came in the body of pig body. Tipo, agora a gente nasceu como um ser humano, um corpo de humano. Mas o rei do céu, Indra, ele nasceu aqui na terra, nessa ocasião, no corpo de um porco. When you are coming, that body, that kind of activity is coming. That nature, that activity is coming. Qualquer corpo que a gente nasce, em qualquer corpo que a gente nasce, automaticamente a gente vai começar a agir de acordo com as características normais daquele corpo. So, pig, they like to eat, but they are rotten, bad things. Por exemplo, o porco, os porcos, eles gostam de comer coisas podres. And another thing also, you know, very clearly tell to you these things, and the opposite sex is automatically created. If you are a man, you automatically created a woman. If you are, this is the nature, the opposite sex is automatically created. This is nature. So, that pig, he associated with one, female pig, stay together. Very clearly. Very clearly. Yes. 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 Then, after the pig, that female pig, they get birds, at a time of ten or fifteen, small man, They are very happy with their children. And both are going, and they have a small wall of baby, pig, and running here and there. They are very happy with their children. So, where they are, they are very happy with their children. So, where they are, they are very happy with their children. And they are very happy with their children. And one day, Brahma, who is called spiritual master, he realized that he is not pig. He is actually king of heaven, Indra. But now he comes with this boy. So, Brahma, who is a master spiritual, he saw this scene and he realized that he, in fact, he is not a pig. He is the king of the heavens. But he told him, hey, you are not pig. You are king of heaven, Indra. Come, in heavenly planet. But the pig told him, no, 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 I am very happy with my wife, with my children, nice food, I am here. I am very happy with my wife. I am very happy with my wife. I am very happy with my wife. And my children, nice food I am eating every day. But Brahma said, no, no. You are king of heaven. Very nice, beautiful food. And my children, I am pretty good with my husband. I am hungry dhojan, sweet nectar. Your wife, Shashi Devi Indraani, is waiting for you. Come! But Brahma said, no, you are rei dos céus. And your wife, Shashi Devi Indraani, is waiting for you. Come! Por que você está aqui comendo esses alimentos estragados, você tem que vir para os alimentos estragados comer a comida lá que é um néctar? Mas o povo falou, não, eu estou muito bem aqui, muito feliz com minha esposa e meus filhos E aí Brahma, o que que ele fez, o senhor Brahma? Ele pegou uma água, falou tipo uns mantas e jogou nos filhotinhos, nos porquinhos E aí todos os porquinhos morreram, aí aquele porco, tipo pai, ficou muito bravo com o senhor Brahma, falou você matou os meus filhinhos Mas depois o porco pensou, ah, mas não tem problema não, que ano que vem eu posso ter mais quinze filhos de uma vez. Aí Brahma depois pegou um pouco mais de água, aí cantou um mantra de novo nessa outra água e jogou no corpo da Leitoa, né, que era a esposa do porco, né, e aí a Leitoa também morreu, abandonou o corpo. Aí o porco falou, você matou minha mulher e minha esposa? Ah, ah, mas, né, tá, não tem problema, ano que vem eu consigo outra mulher. Aí Brahma pensou, ah, ele tá totalmente apegado a essas coisas materiais. Aí Brahma foi de novo e depois cantou um mantra e jogou assim no corpo do porco. Então a Indra foi, desculpa, aí o porco abandonou o corpo, ele morreu, mas aí ele manifestou daquele corpo uma forma linda de Indra, o rei dos céus. E aí Brahma perguntou assim, ué, por que eu tô aqui? Ele perguntou assim, né, Indra, depois que ele apareceu do corpo de porco, perguntou pra Brahma, o que eu tô fazendo aqui? Aí Brahma falou pra ele, não, você, Indra, você tava dentro desse corpo de porco. Aí ele me respondeu, oh, você salvou minha vida. Agora ele me respondeu, eu não sou esse corpo, eu sou o rei dos céus, Indra. A Indra me respondeu, ah, você salvou minha vida, agora eu percebo, de fato, eu me dei conta de que eu não sou esse porco, eu sou o rei dos céus, Indra. Então, dessa mesma forma, todos os seres vivos estão nascendo em diferentes espécies e em cada vida, num corpo diferente vagando nesse mundo material. Então, por isso que os Vedas dizem, o último mantra do Jovem, 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 o último O último mantra dos Vedas diz o seguinte, que se a gente cantar esse mantra, Hare Krishna, a gente vai poder realizar, saber de fato qual é a nossa forma eterna da nossa alma e aí a gente vai poder ir para a morada eterna do Senhor Supremo. Então eu peço a todos vocês que, por favor, cantem os santos nomes do Senhor de Deus e sejam felizes. Então já deu a hora, eu não quero mais tomar o tempo de vocês. E agora eu queria só abrir uma sessão de perguntas, se tiver qualquer pergunta, vocês podem perguntar e eu vou tentar dar o meu melhor para responder de acordo com a minha capacidade. Alguém tem alguma pergunta? Pode levantar o braço. Não se sentar, venha. Não se sentar, venha. Um de cada vez, não posso. É. Não se sentar, venha. Ok, talvez eu posso perguntar uma pergunta. Ok, talvez eu possa perguntar uma pergunta. Então, eu falei que Indra era o rei dos céus, ela perguntou quem é Indra. Não entendi bem quem é Indra. Então, essa identidade dele que ele deu, ele é Indra, o rei dos céus. Essa história explica isso. Como é que a gente pode parar esse ciclo de nascimento e mortes? Como é que a gente pode parar esse ciclo de nascimento e mortes? Como é que a gente pode parar de ficar na cena no ciclo da reencarnação? Aí, a resposta é, se a gente cantar esse santo nome, esses nomes de Deus, Hare Krishna. Se a gente cantar, a gente vai ir para a morada do Senhor Supremo, para o mundo espiritual, e a gente vai sair do ciclo da reencarnação. Como é que a gente pode parar de ficar na cena no ciclo da reencarnação? Como é que a gente pode parar de ficar na cena no ciclo da reencarnação? Como é que a gente pode parar de ficar na cena no ciclo da reencarnação? Essa é uma pergunta muito boa. Como é que a gente pode parar de ficar nessa ilusão? Foi muito boa a sua pergunta, né? Como abandonar essa ilusão do material, né? Muito boa. Quando você está andando na rua, um pouco escuro, você consegue ver um pouco da rua. Você vê, por exemplo, uma corda assim, e você acha que é uma cobra. Você vê alguma coisa assim, no chão, você acha que é uma cobra, mas aí você fica com muito medo. Mas aí você vai pegar a lanterna do celular para ver melhor assim, à noite, na rua, né? Está de escuro, aí você olha melhor com a lanterna e vê que, na verdade, era uma corda, não era uma cobra. Então, isso significa que essa ilusão está vindo, né? Essa era uma corda real. E você está pensando que essa era uma cobra. Mas como essa ilusão veio? Quando a vida veio, a vida veio com a conhecimento. Então, você estava achando que a corda era uma cobra. E como que você conseguiu ver que não era? Quando veio essa luz, a lanterna, no caso. Que é o que? No caso, o conhecimento. Então, essa pergunta é muito boa, então. Então, essa resposta realmente está nos Vedas, que é isso. Que esse conhecimento, quando esse conhecimento vier, tudo vai ficar bem claro. Então, isso significa que na escuridão, eu vou dar esse exemplo. Você está caminhando na rua e está escuro, e você não consegue viver bem. Então, essa escuridão é o quê? É ignorância, muitos tipos de ignorância diferentes que a gente tem. E aí, quando vem essa luz, que é o conhecimento, tipo a lanterna, tudo fica bem claro diante de você. E a ignorância se despece. Que nem eu falei. Que nem eu falei. Que nem eu falei, que na verdade, vocês não são o corpo, vocês são a alma. E o nosso corpo só funciona porque a alma está presente dentro do corpo. Mas como tem essa realização acerca da alma? Afinal, a alma é muito sutil mesmo. A alma é muito infinitesimal. É como uma molécula, o tamanho da alma, o tamanho da alma é como um tamanho molecular. Não dá pra ver com nossos olhos materiais. Então, não é fácil de entender sobre isso. Mas quando você recebe, você recebe a liberdade dos gurus. Mas quando você recebe a liberdade dos gurus. Guru, Brahma, Guru, Vishnu, Guru, Deva, Maheshwara, Guru, Sakshat, Parabrahma, Tasmai, Sri, Guravir, Namah. Então, por isso que a gente vai obter essa realização espiritual, não pelo nosso esforço mental e tal, mas sim quando a gente receber essa misericórdia do mestre espiritual, do guru. E a gente vai poder realizar essa espiritualidade, a autorealização. Então, por isso o mestre espiritual, ele nos dá esse tipo de instrução dentro do nosso coração. E assim você vai obter a realização. Primeiro, duas coisas que eu vou explicar. O discurso de ciência diz duas coisas. Uma é chamada de conhecimento, conhecimento e realização, 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 realização. Isso vem do experimento. Sem experimento, laboratório não vai, você pode entender tudo isso. Então, por isso, sem você ir para o laboratório testar as teorias, não dá em nada na ciência. Você tem que ter um conhecimento teórico e um conhecimento prático. Primeiro, você vai entender que é só um exemplo de água, H2O, hidrogênio e oxigênio, que é um mistério de água. Como, por exemplo, o exemplo da água, que é a molécula de água formada por H2O, hidrogênio e oxigênio unidos. Mas você tem que ir para o laboratório e experimentar como o oxigênio e o hidrogênio se unem para formar água. Mas para provar isso, como é a composição da molécula de água, você tem que ir para o laboratório e mostrar como que o hidrogênio e o oxigênio se unem para formar água. Então, a ciência espiritual explica isso, e quando você tiver esse conhecimento, toda essa ilusão vai se dissipar do seu coração. Entendeu? Boa pergunta. Muito obrigada. Boa pergunta. 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 Eu vou ficar mais três dias aqui no Rio de Janeiro e depois eu vou para Curitiba, vou continuar a minha jornada no Brasil. Obrigada. Então, eu vou ficar de pé e cantar mais um pouco os santos nomes de Deus, aí já vai terminar. E aí quem quiser levar essa revista, a gente está distribuindo, tem um conhecimento maravilhoso aqui dentro da revista sobre o conhecimento indiano. As pessoas estão na frente. Amém. 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 O que é? O que é?